O negócio é o seguinte, seu futuro endereço está aqui em Santo André, no bairro Jardim Camilópolis. Esse é o cenário do prontíssimo para morar um verdadeiro condomínio-clube. Deixa eu te contar primeiro as vantagens. Vou começar com a parte de lazer, né? Condomínio-clube hoje em dia está na moda, todo mundo adora, principalmente para a criançada. Tem lazer para todas as idades, tá? Por exemplo, quadra, salão de festas, salão de jogos, piscina adulto e infantil, tem churrasqueira também e muito mais, não dá tempo de falar tudo. Olha só, gente, são apartamentos de dois e três dormitórios e são várias metragens, de 50, 54 e 64 metros quadrados, todos com vaga de garagem. Agora eu vou melhorar, tá? Vou te contar o preço. A partir de R$ 235 mil. Já imaginou você vivendo muito bem? Sem contar que a região aqui é excelente, tem tudo o que você precisa pertinho. Faça acesso a São Paulo, também ao litoral e aqui tem supermercados, escolas, tem toda a região aqui de comércios para você aproveitar com conforto e tranquilidade. Eu tenho convite para você vir conhecer o apartamento modelo decorado, sentar aqui no plantão de vendas, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio de verdade e, olha, vai morar muito bem, eu tenho certeza. Então faz o seguinte, não perde mais tempo, eu vou te passar o endereço, tá? Fica aqui na Rua Lima, no 625 Jardim Camilópolis. Já imaginou você morar num verdadeiro condomínio-clube por esse preço? Vou repetir, hein? A partir de R$ 235 mil. Tudo isso é cenário duo, esperando por você aqui em Santo André. Aproveita! Aproveita! Aproveita!